Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez houve uma seca muito grande em uma aldeia. Não houve absolutamente nenhuma chuva durante os últimos 3, 4 anos. Todos os aldeões, que dependiam exclusivamente da agricultura, estavam quase morrendo de fome. Depois de algum tempo, todos decidiram fazer uma grande cerimônia para que chovesse. Todos eles decidiram ir para o local do sacrifício e se tornou obrigatório o comparecimento de todas as pessoas. De acordo com a programação, lentamente, todas as pessoas da vila começaram a se reunir em um local. Um morador veio com um guarda-chuva. Ao ver essa pessoa, todos os aldeões começaram a cair na gargalhada e todos pensavam que ele estava louco. E ao final, todos, desfrutaram de vários alimentos diferentes. Os moradores começaram a deixar o local lentamente, mas, para a descrença de todos, o céu escureceu em alguns momentos e caiu uma forte chuva. Todas as pessoas correram em direção àquela pessoa que segurava o guarda-chuva. Eles perguntaram, Eu acreditei que essa cerimônia, em oferecimento a Deus, traria chuva, pois Deus é o controlador de tudo. Nós estamos realizando uma cerimônia para que Krishna fizesse que chovesse aqui. Como eu tenho muita fé no meu Senhor, então, por via das dúvidas, eu trouxe um guarda-chuva.